Você se sente muito cansado, mesmo descansando bastante e dormindo bem? Ou sente dores articulares, mesmo sem ter feito nenhuma atividade em especial? Esses são sintomas de cortisol abaixo dos níveis adequados. O cortisol é um hormônio muito importante para o nosso corpo. E eu fiz esse vídeo para falar exatamente sobre isso. Olá! Nesse vídeo eu vou explicar o que é, para que serve e como que a gente pode identificar se os níveis de cortisol no nosso corpo eles estão abaixo do recomendado. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu like aqui no vídeo e os estudos que eu utilizei para embasar o que eu vou estar falando vão estar lá no final da descrição. Bom, o que é o cortisol? Ele é um hormônio produzido pelo nosso organismo da classe dos glicocorticoides, a mesma que a cortisona, por exemplo. Mas ele é o produzido em maior abundância no nosso organismo. E ele também é chamado de hormônio do estresse. E a sua produção ocorre nas glândulas adrenais. São duas glândulas que medem cerca de 5 centímetros e estão localizadas acima de cada rim. E essas glândulas, elas liberam diferentes tipos de hormônios e respondem ao estresse fazendo tanto a produção como a liberação de corticosteroides, como por exemplo o cortisol. E para que serve então o cortisol? Bom, ele é um hormônio fundamental para o equilíbrio do nosso corpo e está envolvido em vários processos metabólicos. Ele atua no metabolismo, por exemplo, de carboidratos, proteínas e gorduras. Tem ação anti-inflamatória, anti-alérgica e atua também no trato gastrointestinal. A liberação desse hormônio ao longo do dia vai estar relacionado com o nosso relógio biológico, com o ritmo biológico. Mas algumas alterações podem estar acontecendo, alterações relevantes nessa liberação, dependendo de fatores relacionados ao estresse. Tanto estresse interno dentro do nosso organismo, como também situações estressantes do nosso dia a dia. Por mais que o estresse, ele acaba gerando reações que são prejudiciais para o nosso corpo, ele é fundamental para a nossa sobrevivência, porque são as adaptações que acontecem no nosso corpo, nos preparando para enfrentar algum perigo. Mas o que acontece no nosso organismo? Vamos supor que a gente está aí em frente a um perigo. Por exemplo, apareceu um urso na nossa frente. Acontece, então, por causa do cortisol que aumenta, uma mobilização de energia para os lugares que precisa, para onde é necessário. Então, para a gente conseguir, por exemplo, sair correndo. E acontece também uma adaptação, tanto no nosso sistema, na frequência respiratória, como também cardíaca. E essas alterações, esse aumento do cortisol em alguns momentos, é importante para que a gente crie resistência, para que a gente se adapte ao meio que a gente vive. O problema é quando esse aumento de cortisol, esse estresse, ele acontece de forma constante. Aí sim, isso pode levar a alguns prejuízos para o nosso organismo e estar relacionado com o desenvolvimento de doenças também. Quando essas situações de estresse, elas acontecem de vez em quando, isso acaba auxiliando a gente a criar resistência, a se adaptar ao meio que a gente vive. Mas quando esse estresse, essa liberação de cortisol, acontece de forma constante, em excesso, isso pode levar a efeitos prejudiciais e contribuir para o desenvolvimento de doenças. E quais são os fatores que podem influenciar no aumento ou na redução dos níveis de cortisol? Bom, alguns fatores relacionados com o aumento dessa liberação e dessa produção são o estresse, como eu já falei antes, a prática de atividade física e também disfunções nas glândulas adrenais, como por exemplo, a síndrome de Cushing. Já a redução desse hormônio não é tão comum. Estima-se que acometa aí uma pessoa a cada 20 mil, tá? E tá relacionado principalmente com alguma disfunção nas glândulas adrenais. Essa queda, ela pode ser causada, por exemplo, por um quadro de depressão crônica, de inflamação, de infecção ou pela presença de algum tumor. Ou também uma outra causa, né? O que pode também estar influenciando é parar de forma abrupta, né? De forma repentina a utilização de corticoide. Muitas vezes essa redução de cortisol é chamada de insuficiência adrenal crônica. E outra causa que é muito comum pra essa queda é a doença de Edson, que é uma doença autoimune no qual os anticorpos, eles combatem, eles atacam as células adrenais. Entre os principais sintomas que têm relação com uma quantidade, né, abaixo do recomendado de cortisol ou com a doença de Edson, são, por exemplo, o cansaço crônico, perda de apetite, perda de peso, tonturas, vômitos, suor excessivo, hipoglicemia, né, que é uma queda dos níveis de açúcar do sangue, entre outros. A outra também que é importante destacar é a hiperpigmentação da pele, né? Ou seja, alguns locais ficam com a pele numa coloração mais acentuada, mais escura. E o que fazer nesse caso, gente? Bom, o diagnóstico, né, ele é realizado por um médico, certo? Que vai fazer aí a investigação por meio de exames de sangue, tá? Pra ver os níveis desse hormônio e outros hormônios também, tá? Então, se você se identificou com esses sintomas que eu falei, se identificou com esse vídeo, procure a ajuda de um médico. Ele vai conseguir te investigar de forma individual, ver os seus exames bioquímicos, fechar o diagnóstico e, se for necessário, te passar qual que é o tratamento mais adequado. Você gostou do vídeo? Então, deixa o seu like e, caso você tenha alguma dúvida ou alguma sugestão de tema, coloca ali nos comentários, porque esses vídeos, né, essa playlist aqui em especial, é feita pra vocês, pra tirar as dúvidas, pra fazer vídeos sobre temas que vocês sugerem. Então, coloca aí a sua sugestão, tá bom? E caso você goste desse tema, de saber mais sobre hormônios, eu convido você a assistir o vídeo aqui do canal sobre o DHEA, que é um hormônio muito importante também pro nosso organismo. Até mais!